A MIC é a Mostra de Iniciação Científica do Instituto Federal Baiano. Nós estamos já realizando a sexta MIC agora no Campo Senhor do Bonfim. Esse evento é justamente para mostrar a produção científica do Instituto Federal Baiano, executado através dos nossos editais em parceria com as agências de fomento, CNPq e FAPESIC. Então, ao todo, são 87 projetos que vão ser apresentados aqui na sexta Mostra de Iniciação Científica que está acontecendo aqui no Campo Senhor do Bonfim. Para o Campo Senhor do Bonfim está sendo de imenso prazer, primeiro, por proporcionar a integração entre todos os pesquisadores, extensionistas, estudantes do IFBAiano, potencializar a pesquisa e a extensão na nossa instituição, fortalecendo o tripé da Ensino, Pesquisa e Extensão e promovendo e despertando interesse pela inovação. Eu percebo que o Instituto Federal Baiano vai além do ensino e essas potencialidades são fortalecidas através da MIC, SEIC e também dos seminários do PIBID e FICETEC que estão ocorrendo neste período. Essa é a segunda edição do Seminário de Extensão, Inovação e Cultura. Esse ano, especialmente, ele está acontecendo conjuntamente com a sexta Mostra de Iniciação Científica. Um evento que a proposta é proporcionar um momento de culminância com todas as atividades de extensão que são desenvolvidas no nosso Instituto, atividades essas que são fomentadas por nossos editais e associar também com as atividades de cultura. Então, um diferencial também, esse ano que aconteceu, foi que integramos as atividades de extensão com, por exemplo, apresentações do nosso Festival de Arte e Música que aconteceu esse ano. A gente partiu da problemática de que a educação ambiental, ela tem que estar nos anos iniciais interligadas com as disciplinas, principalmente no ensino médico, que foi o nosso recorte. É difícil os professores conseguirem atrelar isso ao componente curricular. E a gente propôs a horta como uma ferramenta, principalmente a horta agroecológica, por ela ser interdisciplinar, multissensorial e dinâmica. Ou seja, a gente consegue, a depender do espaço, ter diversas formas de produzi-la. A gente consegue trabalhar os cinco sentidos do ser humano e interligar todas as disciplinas do ensino médio. Despertar no jovem o interesse pela ciência. A ciência pode mudar a vida deles e de outras pessoas. É importante que haja investimento na ciência e no contexto que a gente vive mais ainda. Ressaltar a importância que ela tem e a forma que impacta nas vidas das pessoas. Nós estamos trabalhando também com tecnologia assistiva, como o caso do projeto Acapela. Com ele, nós buscamos desenvolver um protótipo para que pessoas com esclerose lateral miotrófica possam se comunicar com outras pessoas a partir do piscar dos olhos. É tentar usar a tecnologia a serviço das pessoas e utilizando objetos de baixo custo para que todos possam ter acesso ao que é produzido também. Então, é importante, enquanto orientador, fazer com que o estudante veja a importância do trabalho que ele desenvolve para ele, mas principalmente para outras pessoas. Esse sexto seminário, cujo tema está justamente articulado aos impactos da conjuntura política na formação de professoras e professores, nós trabalhamos na perspectiva de trazer à tona o trabalho que nós fazemos nas escolas, através dos relatos de experiência. trouxemos para a MIC, como a possibilidade de realizar o evento, porque nós não tivemos recurso para, mas eu acho que foi um ganho institucional fantástico, porque a gente trouxe o ensino para a pesquisa e para a extensão. Então, eu acho que isso é consolidar um projeto que precisa ser garantido no Instituto Federal Baiano. A proposta da FICITEC é justamente simular jovens para que possam estar enveredando para a pesquisa, o desejo em desenvolver novas tecnologias e trazer o desenvolvimento sustentável para a região. Esse ano, são trabalhos que são apresentados por alunos de escolas públicas e privadas, tanto da cidade de Senhor do Bonfim, do território de identidade do Piemonte e do Itapecuru e de outras cidades da Bahia. Também temos salas temáticas com alguns projetos de extensão desenvolvidos no campus e também outros trabalhos. Uma sala que tem chamado a atenção aqui é a sala da robótica, desenvolvida pelo professor Renato e outros professores de informática dos cursos superiores do campus. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.